Esse aqui é o EliasDSJ16, virou sub, muito obrigado. O Arthur mandou 100 bits. Por quem precisa vir no Flow FC é o Pelé, Adriano, Clópe, Guardiola, Gabigol, Neymar e até ganhar a próxima Copa. Pô, olha, eu adoraria e a gente vai chamar todos, você pode ter certeza. E a gente não, assim, cara, a gente não descarta a possibilidade da próxima Copa, não é do ano que vem, mas na outra. A gente ir lá na Copa e fazer o Flow de lá com os caras. A gente quer muito fazer isso. O Sérgio Araújo, 01, falou, você vai transmitir um novo canal nesse aqui? Sim, segunda-feira, 02 horas, estaremos transmitindo aqui também. Aqui e no YouTube, no canal do Flow, o Flow Sports Club, certo? É um canal separado do Flow, são duas coisas diferentes.